Oi, aqui é o professor Ricardo da Central do Enem e nesta videoaula vamos trabalhar o sistema reprodutor masculino. Bom, o sistema reprodutor masculino é formado pelas seguintes estruturas. Eu tenho aqui o pênis, que é o órgão de cópula. Você vai ter aqui o testículo, que tem a função de produzir testosterona e também produzir os espermatozoides. Você vai ter aqui o escroto, que é uma bolsa que vai alojar os testículos. Você vai ter aqui o epididimo, que é o local onde vai ocorrer a maturação dos espermatozoides e também o armazenamento. Você também tem no sistema reprodutor masculino glândulas anexas. Você vai ter aqui a vesícula seminal, que vai produzir o líquido seminal, que vai fazer parte do seme ou do esperma. Você vai ter aqui a próstata, que vai produzir o líquido prostático, que também vai fazer parte do seme. Você tem aqui as glândulas bulbo-uretrais, que também vai produzir um líquido que vai fazer parte do seme. Bom, o que é interessante é que eu treino também aqui as vias espermáticas, por onde os espermatozoides vão passar. Esses espermatozoides vão sair do epididimo, depois ele vai passar aqui pelo canal deferente. Aí, do canal deferente, ele vem percorrendo aqui. Nesse trajeto, vai ocorrer o depósito dos líquidos da próstata, como aqui nessa região, do líquido da vesícula seminal. E aí, vai formando o seme. E aqui, você vai ter um outro canal. Aqui, você vai ter o chamado ducto ejaculatório. E aqui, você já vai ter a uretra. E, posteriormente, você vai ter a eliminação deste espermatozoide. Bom, o pênis, ele vai apresentar, na sua região anterior, uma estrutura chamada de glande. A glande é uma estrutura extremamente sensível e excitável. E ela é protegida por uma prega, uma membrana, que é o prepúcio. O prepúcio este, que pode ser removido cirurgicamente, num processo que eu chamo, numa cirurgia que eu chamo de circuncisão. Bom, aqui eu tenho o escroto. E o escroto é uma bolsa que vai alojar os testículos. E aqui eu tenho a uretra, que, no caso da uretra masculina, ela vai ter tanto função reprodutora quanto função excretora. Bom, o pênis, ele vai apresentar três cilindros. Você vai ter aqui esses dois cilindros, que são os corpos carvenosos. E esse cilindro mais embaixo, que é o corpo esponjoso. Os corpos carvenosos, eles são formados de tecido esponjoso. E esse tecido, ele vai apresentar ali veias e artérias. O que acontece, é que quando o indivíduo está excitado, o sistema nervoso parasimpático libera um impulso nervoso. E esse impulso nervoso faz com que passe a encher de sangue esta artéria. Enchendo de sangue a artéria, ela vai comprimir as veias. E, consequentemente, isso vai impedir o retorno deste sangue, fazendo com que o pênis fique ereto. Bom, existem alguns casos, onde o tertículo, ele não desce para a bolsa escrotal. E ele fica na cavidade abdominal. Quando o tertículo não desce para a bolsa escrotal, eu tenho o que eu chamo de criptoquidia. Cripto é escondido. Então, na criptoquidia, o que é isso? É quando o tertículo não desce para a bolsa escrotal e fica na cavidade abdominal. Vamos falar agora um pouco sobre os tertículos. Os tertículos, ele vai apresentar as seguintes estruturas. Eu tenho aqui os túbulos seminíferos, que são tubos finos e enovelados. E eles têm como função produzir os espermatozoides. Quando os espermatozoides são produzidos, eles vão passar por canais, indo até para o epidídimo. E o epidídimo, ele vai ter a função de armazenar os espermatozoides. E também nele vai ocorrer a maturação, o amadurecimento dos espermatozoides. Quando ocorre, por exemplo, a excitação, o sistema nervoso parasimpático, ele envia um impulso nervoso. E aí ocorre contração desse epidídimo, liberando esses espermatozoides. Bom, se a gente for fazer aqui um zoom do testículo, você vai ver que o testículo tem aqui uma célula especial, chamada de célula de Leide, que tem a função de produzir a testosterona. Então perceba que o testículo, ele é uma glândula mista, porque ele vai ter tanto função exócrina, que é produzir os espermatozoides, quanto endócrina, que é produzir a testosterona. O testículo também vai apresentar as células de Sertoli, que são células que vão fazer a sustentação. E o que é interessante, é que lá nos túbulos seminíferos, você vai ter células chamadas de espermatogônias, que são células diploides, células diploides e precursora dos espermatozoides. A espermatogônia, por exemplo, ela vai crescer, lá na puberdade, no caso do sexo masculino, essa espermatogônia vai crescer, formando o espermatócito primário. Esse espermatócito primário, ele vai sofrer a meiose 1, formando o espermatócito secundário. Esse sofre a meiose 2, formando a espermátide, que vai sofrer um processo de diferenciação, dando origem aos espermatozoides. Bom, vamos falar um pouco aqui das glândulas anexas do sistema reprodutor masculino. Eu tenho aqui a próstata. A próstata é uma glândula que tem em torno de 4 centímetros. E a próstata vai produzir um líquido, que é o líquido prostático. Esse líquido é um líquido alcalino, que tem como função neutralizar a acidez da uretra e também contribui para a neutralização da acidez das secreções vaginais. Bom, a vesícula seminal, ela fica atrás da bexiga. E esta vesícula produz também um líquido, que é o líquido da vesícula seminal. Este líquido, ele tem como função nutrir os espermatozoides. A principal substância presente neste líquido seminal é a frutose, que vai possibilitar, ele vai dar energia para movimentar a cauda do espermatozoide. Bom, eu tenho a glândula de Cooper, ou o bulbo-uretral. Essa glândula também produz um líquido, que é o líquido da glândula bulbo-uretral. E esse líquido, ele vai fazer uma limpeza da uretra. Ele é o primeiro líquido a ser liberado. Ele faz toda a limpeza para quando vier o semer, ou o esperma. Vamos falar um pouco sobre o trajeto dos espermatozoides. Primeiro, os espermatozoides estão armazenados lá no epidídimo. Quando ocorre a contração do epidídimo, o espermatozoide vai ser liberado e aí ele vai ser conduzido para o canal deferente, que é essa estrutura aqui. Eu tenho dois canais deferentes. Aqui eu tenho outro canal deferente. Esses canais deferentes vão se juntar, formando bem aqui nessa região o ducto ejaculatório. Depois do ducto ejaculatório, esse espermatozoide vai para a uretra e da uretra ele é eliminado. Esse é o trajeto. É lógico que nesse percurso, nesse percurso, a vesícula seminal vai liberar o seu líquido, que é o líquido da vesícula seminal. A próstata também libera o seu líquido, que é o líquido prostático, que vão fazer parte da composição do semer. E, posteriormente, eu tenho ali, lá no pênis, a glândula bulbo-uretral, que é de Cooper, que vai liberar o seu líquido, que tem como função fazer uma limpeza na uretra, preparando para a vinda do semer ou do esperma. Bom, vamos falar aqui da circuncisão da vasectomia. A circuncisão consiste na remoção do prepúrcio, que é a pele, né, que cobre a glândula do pênis. Aqui você tem, por exemplo, um pênis não circuncisado e um pênis circuncisado. Você pode perceber que aqui ele fez a remoção. Geralmente, a circuncisão, o médico passa a circuncisão para as crianças que têm fimose. E as crianças que têm fimose, muitas das vezes, elas não conseguem desencapar esta glândula. E aí, é recomendado essa circuncisão. A circuncisão melhora até o método de higienização do pênis. O outro método que eu tenho é a vasectomia. A vasectomia já tem como função fazer com que o homem não tenha mais filho. Falando assim, de forma popular, não tenha mais filho. Porque a vasectomia, ela consiste no método de esterilização masculina. O que é esse método de esterilização masculina? É quando o médico faz um corte aqui, um corte no ducto deferente. E quando ele faz esse corte, consequentemente, o eixo espermatozoide não consegue mais passar. Ele não consegue mais seguir o seu trajeto. Com isso, eu vou interromper o trajeto, o percurso do eixo espermatozoide. Consequentemente, quando o homem, no caso, ejacular, Na ejaculação dele, vai ter o líquido prostático, vai ter o líquido da vesícula seminal, o líquido da glândula buburetral, mas não vai ter espermatozoide. Existem doenças que podem ser transmitidas durante a relação sexual. E essas doenças são chamadas de infecções sexualmente transmissíveis. As IST. Bom, a melhor forma de prevenir as ISTs é justamente o uso do preservativo. E quem são essas ISTs? As principais. Eu tenho aqui algumas que são causadas por bactérias, como a clamídia, o cranco mole, a sífilis e a gonorreia. Todas elas são causadas por bactérias. Eu tenho também herpes genital, HIV e o HPV, que são aqui todas viroses. Todas são transmitidas por vírus. E eu tenho a tricomoníase, que é transmitida por um protozoário, que é o tricômonas vaginales. Bom, aqui a gente pode dar destaque, por exemplo, para o HPV, que é o vírus do papiloma humano. Esse vírus está relacionado com o câncer do colo uterino, porém hoje nós temos a vacinação. Mas a vacina não cobre todos os subtipos de HPV, mas ela seria ainda assim o melhor método de prevenção. Na verdade, o melhor método é o uso do preservativo. Eu tenho aqui uma outra doença que tem que dar bastante atenção, que é o HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana. Esse vírus é muito interessante porque é um vírus onde eu não tenho vacinação para ele, eu não tenho vacina. E esse vírus vai justamente deprimir a nossa imunidade, porque esse vírus infecta o quê? Ele parasita as células de defesa, que são os linfócitos TCD4. Então ele vai comprometer a nossa imunidade. Todas as pessoas, quando passam a ter sintomas do HIV, aí você vai dizer que a pessoa tem AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Uma outra doença que a gente pode dar um certo destaque aqui é, no caso aqui, a sífilis, que é transmitida por uma bactéria, o treponema pálido. É uma doença que as mulheres grávidas devem ter muito cuidado, porque é uma doença que pode transmitir para o bebê no momento do parto, que é aquela via congênita. Então aqui, todas essas doenças, gente, elas são terríveis para a gente. A maioria delas, você vai ter ali ardência, urinar, como a gonorreia, a sífilis. Vai ter secreção, às vezes, a secreção purulenta, com cheiro desagradável, como acontece aqui, por exemplo, na tricomoníase e na própria gonorreia. E o melhor método de prevenir todas essas doenças é o uso do preservativo. Não tem jeito, o preservativo é a melhor de todas para prevenir todas essas doenças, que são as ISTs. Esta foi a nossa videoaula sobre o sistema reprodutor masculino. Muito obrigado e até a nossa próxima videoaula. Obrigada.